Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre salários aqui em Porto de Galinha. Tipo, eu listei, né, no caso fiz uma pesquisa bem básica, listei os 15 melhores salários, perdão, as 15 melhores profissões para quem tem graduação e as 15 para quem não tem. Vale lembrar, né, que isso aí eu peguei, tipo, de um organograma de um hotel, como eu já trabalhei de Recursos Humanos, já fiz o curso, estudava no Recife até. Aqui em Porto de Galinha não tem faculdade mesmo, tem apenas uma em Pojuca, que é a Fajoca. Eu estudava no Recife, aí a prefeitura aqui disponibiliza o ônibus, que é o horário, manhã, tarde e noite, de graça para os alunos, basta apenas se cadastrar, né? Então, aí hoje nós estamos aqui mesmo no caminho do Hotel Tabalbi, aqui, o Hotel Caporã, depois a Tabapitanga. Aí, por que eu escolhi esse lugar e esse horário para gravar o vídeo? Esse horário porque daqui a pouco eu vou ver o nascimento da tartaruga. E esse lugar porque eu acho que é uma paz, né? Esse caminho aqui eu gosto dele, ó. Acho bem bacana mesmo, e até para gravar vídeo, o vento é muito pouco. Então, aí eu listei as 15 profissões para quem tem graduação. Que, no caso, são as profissões bem vistas aqui mesmo, que... É, imagino que no mínimo de 10 pessoas de cada profissão, apenas uma esteja desempregada, porque são bem requisitadas, às vezes falta até profissão profissional nessas áreas. Eu listei as 15 para quem tem graduação e as 15 para quem não tem. E é isso aí, só acompanhar o vídeo que eu vou falar sobre elas. Então, pessoal, vamos começar, né? Eu escrevi até aqui na Folha, porque, no caso, são quase 30 profissões, né? Não dava para lembrar de cabeça. Eu vou ler aqui, né? Vale lembrar que em Pojuca tem uma faculdade, no caso, é a Fajoca. Eu também estudava, estudava no Recife, na faculdade IBGM. A prefeitura aqui disponibiliza o transporte público, né? No caso, é para levar e buscar a faculdade. Nos três horários do dia, de manhã, tarde e noite. Agora, sem enrolação, né? Eu vou dizer aqui às 15 para quem tem graduação. A primeira dela eu botei graduação e administração. A segunda, recursos humanos. A terceira, marketing. A quarta, nutrição. A quinta, chefe de cozinha, o curso de gastronomia. A sexta, ciências contábeis. A sétima, graduação, o curso técnico para cozinheiro. No caso, o Senai oferece esse curso, né? A oitava, graduação em gestão hoteleira. A nona, graduação ou especialização em vinho, que no caso é o médico. Que é responsável pelos garçons, chefe de filhos, restaurante, por aí vai. A décima, graduação em logística. A décima primeira, graduação ou curso na área de segurança. No caso, é portaria. Que vai cuidar do setor responsável da segurança do hotel, né? Décima segunda, graduação ou curso para treinar varista. Como aqui nós sabemos, né? Que Portigalinha é uma área que tem bastante hotel, bastante bares, restaurantes, quiosques. Aí, a área, no caso de alimentos e bebidas, né? Treinar varista precisa muito. Décima terceira, graduação em planejamento de organização de evento. Aqui, geralmente, quase todos os dias tem evento nos variados hotéis de Portigalinha. Décimo quarto, graduação em leituras, inglês e espanhol. Como todo mundo sabe, né? A inglesa é fluente no mundo todo. E no caso aqui, muito, vem muito espanhol. Eu até falo espanhol. Eu falo assim, digo arranho, né? Eu entendo e sei responder, sei ler, sei escrever. Aí, décima quinta, graduação em turismo. No caso, nessas profissões, eu fiz apenas citar por autos, mas vale lembrar que tem muitas outras aqui em Portigalinha. Aí, no caso, se esse vídeo tiver um alcance bom de pessoas comentando, de curiosidade, aí no próximo vídeo eu vou falar sobre o salário, né? Dessas profissões que eu estou falando hoje, que eu até pesquisei, está em casa guardada. Aí, no caso, eu citei as 15, mas são inúmeras, falta citar psicologia. E psicologia aqui é bastante usada para a área de Q&A, recrutamento de seleção, entre outros, por aí vai. Tem outras também, área de construção civil, não falei, mas também tem aqui. No caso, né? Agora eu vou falar as 15 profissões para quem não é formado. No caso, é um exemplo. São as profissões que, sem querer desmerecer nenhuma outra, né? Mas são aquelas que não precisa... Ah, precisa apenas saber ler, escrever. No caso, às vezes, não precisa nem ler, nem escrever. Eles dão aqui a oportunidade, né? No caso, o primeiro emprego para o jovem. Aí eu vou ler aqui para vocês, né? As 15 profissões para quem não é formado ou quem não tem curso técnico. Primeira dela, recepcionista. Segunda, camareira. Terceira, roupeiro. A quarta, jardinagem. A quinta, manutenção predial. A sexta, eletricista. A sétima, segurança. A oitava, garçona. A nona, serviços gerais. A décima, bevicista. Bevicista, que no caso, bevicista que cuida das crianças. Geralmente, dos hóspedes, né? Que vêm aqui para a porta. Às vezes, os hotéis disponibilizam a bevicista. Aí, décima primeira, mensageiro. Aquele rapaz que leva a sua mala até o quarto. Que lhe apresenta o hotel todinho. Décima segunda, recreação. Entre atendimento. Que no caso, é o esporte de lazer, né? Décima terceira, copeiro. Décima quarta, atendente de loja. Décima quinta, caixa em geral. Aí, vale lembrar, né? Que faltam outras profissões, como eu tinha citado. Aí, falei das profissões de acordo com a minha visão, né? No caso aqui, eu peguei pela visão do último hotel que eu trabalhei. Eu vi muito que as quinze principais, Para quem tinha graduação, era essa. E as quinze, para quem não tinha, também era essa. Acho que eu acabei de falar. Mas são inúmeras. Se esse vídeo tiver um alcance bom, né? De pessoas, tipo... Ficou interessada em morar aqui em Porto de Galinha. Aí, viu esse vídeo aí. Tem alguma profissão relacionada e quer morar aqui. Aí, beleza. Sabe que essas profissões, Ou alguma delas, é bem vista, né? Bem requisitada aqui. Aí, quem quiser saber o salário, acompanha aí os próximos vídeos. No próximo vídeo, eu irei falar do salário detalhado. O que faz cada profissão. Quanto ganha. É... Quantas horas que trabalha semanalmente. E é isso aí, né? Agora, acabei de chegar aqui na praia. É... Não se esquece de se inscrever, né, pessoal? Compartilhar com os amigos. Deixar o dedo no like. Me seguir no Instagram. Qualquer foto, André na Galinha. É... Se inscrever, né? Comentar. Compartilhar com os amigos. E tamo junto. Aqui é a praia. Valeu, pessoal.